Mamãe é uma pessoa muito forte, era uma pessoa muito forte, ela sentia sim, né? Mas quando uma pessoa velha morria, e às vezes todo mundo, ai, vamos preparar a mamãe pra receber a notícia, fulano morreu, ela, ah! Pois ela, tá na hora também, né? Tava velha. Ela era assim, entendeu? Então, ela, eu vi mamãe chorando poucas vezes na minha vida, sabe? Eu vi mamãe chorando quando eu era muito pequena, e ela tava chorando, eu acho que o papai tinha falido, tava com dificuldade financeira, muitos filhos, e eu vi mamãe chorando, isso doeu muito meu coração, é uma imagem que ficou pra sempre, ela no tanque lavando uma roupa, e um antúrio, ela tinha aquela planta antúrio, que seguiu com a gente, eu acho que por 90 anos, enfim. Então, isso me marcou muito. Depois eu vi mamãe chorando no enterro da mãe dela, pouco, vi mamãe chorando no enterro da minha avó materna, que era a sogra dela, porque mamãe era uma ótima sogra, porque ela teve uma ótima sogra, entendeu? E ela chorou muito, falou, ai, tudo que eu aprendi, ela que me ensinou. E depois, assim, no enterro da bisneta, ela chorou, ela chorou um pouco, ela chorou, mas ela chorava e depois ela passava uma fortaleza pra gente. Gente, a vida tem que continuar, vamos parar com essa choradeira. E no final da vida, ela adorava o enterro, adorava, sabe por quê? Porque lá no enterro, ela encontrava com pessoas que nunca mais ela tinha visto há anos. Então, ela se arrumava, ela colocava um tênis assim, mais bonitinha, sabe? E ia, ia pro enterro, eu tinha que tomar, às vezes eu levava, né? Já conheci dia que eu tava em Lafayette. Falei, mãe, pelo amor de Deus, parava. Ai, tá bom, é só assim mesmo pra gente encontrar, né? Oh, olha quem tá ali, ah, não acredito. Você é quem? Ah, não acredito. Oh, meu Deus, você lembra daquilo? Ela fazia o reúno, o enterro virar um evento. E cidade do interior é mesmo assim, as pessoas se encontram inteiro, né? Mas, enfim, ela tinha uma amiga mais nova que ela e começou a frequentar muito minha casa. E papai começou a ficar com ciúme, porque essa mulher levava ela pra ver desfile de futebol, de, ó, desfile de futebol, desfile... Essa mulher levava ela pra desfile de carnaval e papai ficava morrendo de ciúme. Papai, o dia que essa velha morrer, eu vou falar assim pra sua mãe, meus sentimentos. Ele falava, sabe? Meus sentimentos. E ele vivia falando isso, né? Então, o dia que a velha morreu, ele ficou muito assustado, porque ele tava com a perna quebrada. E ele tava velho, ele tava com medo de morrer, eu tinha pavor de morrer. Então, ele ficou muito chocado. Só que mamãe foi pro enterro e não voltava. Claro, né? Mamãe no enterro é festa, né? Aí não, voltava, não voltava. Aí minha sobrinha tava lá em casa e disse, Sua mãe, sua mãe foi pro enterro, 4 horas da tarde. Ó, 8 horas da noite, não chegou. Onde que ela tá fazendo? Onde que ela tá? Com quem que ela tá? Ele tinha aquelas crises de ciúme, né? Nisso, mamãe chegou, né? Assim, triste, mas assim, né? Triste, mas ó, já foi, morreu, tava sofrendo. Ela sempre tinha uma coisa assim, foi trocar de roupa pra tomar banho. Aí meu pai virou e falou assim, vou provocar ela, vou provocar. Falou com minha sobrinha, vou provocar. E ele já tinha falado com minha sobrinha que ia falar com ela assim, Meio de sentimentos. Falou nada, ele ficou meio chocado. Aí ele falou assim, e aí? E a defunta? Mandou um recado pra mim? Ah, sim. Mandou sim, falou que já tá vindo te buscar. Viu? Enjoado. Ai, que delícia, mamãe.